Esse caso completará 47 anos sem solução. A polícia de Nova York desarquivou esse crime porque a vítima pediu ajuda em sonho a uma policial. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e aqui no canal eu sempre falo de casos sobrenaturais, crimes e mistério. Mas pela primeira vez eu vou contar uma história que envolve esses três temas em um só. É um caso de crime que se tornou um mistério e a falecida não descansou. Ela pediu em sonho que o caso dela fosse resolvido. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Leslie Sue Zaret, de 17 anos, morava no bairro do Queens, em Nova York. Recém-formada na escola, se preparava para ingressar na universidade naquele outono. Em 16 de agosto de 1974, ela passou a noite com algumas amigas. Pouco depois das 23h30, ela deixou a reunião para fazer uma caminhada de 2km até sua casa. Ela foi vista pela última vez passando por sua antiga escola. No meio do caminho, havia um trecho escuro que margeava um cemitério e uma série de viadutos. Leslie nunca chegou em casa. Seus pais notificaram o desaparecimento à polícia por volta das 5 da manhã do dia seguinte. Três horas mais tarde, o corpo foi encontrado no bairro vizinho Bayside, um bairro de classe alta, no norte do Queens. O corpo de Leslie Zaret foi descoberto por um zelador atrás do playground de uma escola primária. A jovem estava de bruxos, completamente nua. Havia marcas de estrangulamento em seu pescoço e uma escoba de cabelo inserida em suas partes íntimas. Suas roupas e sapatos estavam estranhamente organizados, dobrados e alinhados ao lado do corpo. Não haviam provas o suficiente para levar o caso adiante, nenhuma testemunha. No entanto, a polícia tinha alguns suspeitos em mente, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Décadas depois, exatamente em 2014, quando o caso completou 40 anos, uma policial chamada Johanne Jaffe, que tinha 12 anos na época do crime, teve um sonho com uma garota assassinada pedindo ajuda do túmulo. Um detalhe nebuloso é que no sonho, a vítima estava com uma escova de cabelo em suas partes íntimas. Johanne nunca havia tido contato com esse crime em seu trabalho. Sua delegacia não trabalhava com crimes dos anos 70. Ela começou então a procurar por um crime que pudesse ter esse detalhe. Não é uma cena muito comum de crime. Na verdade, é bem específica. Uma vítima ter uma escova de cabelo em seu corpo. Ela enviou alguns e-mails a amigos ligados ao departamento de homicídios e chegou ao contato do juiz Greg Lazzac, que havia sido chefe do departamento de homicídios e trabalhou muitos anos na função. Ele tinha 80 anos, mas uma memória de elefante. O juiz Greg imediatamente se lembrou do crime e disse que agora era um bom caso para o exame de DNA. A policial Johanne ficou envolvida no caso. Ela descobriu que o corpo de Leslie foi encontrado a apenas um quarteirão de distância de sua casa da infância. Ela se lembrou do choque que foi para todos no bairro e que provavelmente esse evento influenciou sua decisão em se tornar uma policial e proteger a quem precisa. Mas, definitivamente, ela tinha 12 anos, não estava envolvida a ponto de saber detalhes do crime. Johanne começou a ir atrás de autorização para desarquivar o caso e conseguiu. Ela iniciou seus trabalhos em parceria com o detetive Mark Valencia. Os registros do caso e as evidências seriam impossíveis de localizar depois de tantos anos. Mas os detetives logo encontraram várias caixas contendo relatórios e notas sobre o homicídio de Leslie Zaret. Eles até encontraram a escova de cabelo. Johanne e Mark ficaram obcecados pelo caso. As investigações começaram na delegacia do distrito que cobre o bairro de Bayside, onde o corpo de Leslie foi encontrado. Na pasta do caso, haviam cinco formulários. O primeiro refazia os passos de Leslie na noite do crime. Após deixar a casa da amiga naquela noite, Leslie havia ido a um bar onde seu namorado trabalhava. Ele não estava lá e ela seguiu. Uma autópsia confirmou que ela havia sido estrangulada. Nenhuma tentativa foi feita para coletar o DNA, já que isso foi anos antes dessa perícia ser possível. Os detetives que trabalharam nesse caso na época identificaram vários possíveis suspeitos. Entre eles, um jovem de 21 anos que saiu sob fiança depois de ser preso por agressão sexual. Exatamente duas semanas antes do assassinato. Na época, esse suspeito pegou um avião imediatamente após o crime e foi embora para a Califórnia. Ele cumpriu 17 meses de prisão estadual. O detetive Mark foi atrás da mulher que denunciou o homem de agressão sexual. A mulher, que agora morava fora de Nova York, recebeu o detetive e revelou algo que o chocou. Um detalhe que poderia ter mudado tudo se fosse conhecido em 1974. Ela pegou uma carona com o suspeito após eles saírem de um clube. Ele a levou a um lugar escuro, tirou suas roupas e tentou abusar dela. Mas como não estava conseguindo, ele inseriu um pente em seu reto. Assim, em seguida, ele consumiu o ato com a vítima. Mas essa mulher conseguiu dar uma joelhada nele e se libertar. Ela escapou e relatou o ataque em um hospital, onde recebeu os cuidados médicos e policiais. Na época, ela ficou constrangida de dizer aos policiais sobre o pente. Foi a primeira vez que ela contou a alguém sobre isso. E mesmo tantos anos depois, ela chorava muito. Esse suspeito poderia perfeitamente ter feito o mesmo com Leslie. Mas ela tinha um metro e meio de altura e não conseguiu se defender. O detetive ainda procurou pela namorada do suspeito daquela época. Ela o recebeu falando que sabia por que ele estava ali. Foi porque ele matou aquela garota, não foi? Ela disse. Ela contou que na noite do assassinato, seu então namorado foi à sua casa tarde da noite. Ela disse que ele cheirava fortemente a fezes. Geralmente, as vítimas de estrangulamento perdem o controle de seus intestinos. Depois, o detetive ainda entrevistou cinco outras jovens que tiveram encontros com o suspeito. Seus depoimentos formaram um padrão que levou à agressão sexual pelo qual ele foi condenado. O chefe do detetive Mark, tenente Phil Pansarella, decidiu que era hora de falar com o suspeito na esperança de fazê-lo se incriminar. Então, o detetive e um parceiro rondaram a casa do suspeito e o abordaram. O suspeito concordou em se juntar a eles no carro, mas quando viu que estavam entrando no bairro do Queens, começou a protestar. A intenção dos detetives era de oferecer um copo de água e tirar amostras do DNA do suspeito. E foi o que aconteceu. Mas à medida que o interrogatório seguia, o suspeito ficava cada vez mais nervoso a ponto de sair da delegacia e dizer que só aceitaria depor na presença do seu advogado. Ele não aceitou que os detetives o levassem de volta e saiu a pé. Graças ao copo, os detetives obtiveram uma amostra do DNA do suspeito. Mas nenhuma evidência genética foi coletada do corpo de Leslie. Então eles precisavam exumar o corpo porque havia a possibilidade de que algum vestígio do assassino pudesse ser recuperado. Ela poderia ter arranhado seu agressor e parte de seu DNA podiam estar em suas unhas. Os investigadores decidiram pedir permissão à família de Leslie para exumá-la. Uma complicação era que a família era judia e religiosa. O pai, David Zaret, faleceu em 1995. A mãe, Charlotte Zaret, precisou de um pouco de persuasão, mas finalmente concordou em permitir que a filha fosse exumada. No dia da exumação, Mark observou os restos mortais de Leslie serem retirados da sepultura. Ele já havia falado com tantos parentes, amigos e conhecidos dela e sentiu como se a conhecesse. Leslie era uma ótima garota. Vários amigos dela haviam se casado e tido filhos. Alguns tinham até netos. Até o suspeito se casou, divorciou e teve filhos. E Leslie tinha ficado o tempo todo em uma sepultura. Ele queria muito resolver o caso. Um antropólogo forense conseguiu recuperar algum material sob as unhas de Leslie, mas infelizmente a raspagem da unha não continha DNA suficiente para fazer uma correspondência. O suspeito nunca foi acusado. Nunca seu nome pôde ser divulgado. O detetive Mark se aposentou dizendo que esse seria seu caso e que ele estava muito triste de não ter resolvido. Ele também sonhou com Leslie. No sonho, ele se viu em um tribunal com o melhor amigo dela comemorando que o suspeito havia sido considerado culpado. Mark continua a esperar por esse momento que ainda pode se tornar realidade. A policial Joe Haney foi transferida para a delegacia do Brooklyn. Em seu discurso de despedida, ela citou Leslie. O assassinato ainda pode ser levado à justiça algum dia. Existe uma chance de que outra pessoa desperte uma prova que possa ser mais do que apenas um sonho. E o caso segue sem solução até hoje, sendo um dos mais emblemáticos da polícia nova-iorquina. Há indícios, mas não suficientes para incriminar. Me conta aqui, o que você achou desse caso? Se você já conhecia? Se inscreva e ative o sininho que eu vou trazer mais casos como esse. Por hoje eu fico por aqui, eu vou te esperar no próximo vídeo. Até lá!